Família reunida. Babu Tonico, muito lindo, suíte, humm, very beautiful, uau! Mamãe tá arrumando a calça pra vestir junto. Nós tamo aqui comendo bolinhos. O que é que foi, meu Deus? O que você disse? Muito lindo, suíte, muito, muito lindo, uau! Tchucuchu, eu comei muito lindo! Eita, uniquinho! O que você disse, meu Deus, o que você disse? Ela disse para ela que ela irá fazer o meu rei. Ela disse para ela que ela irá fazer o meu rei. O meu rei, o meu rei, o meu rei. Não, isso é para ir, eu não sei, para a festa, para a escola. au! Após. Vai para a festa. Tá certo. Eu acho que vai ter o rei.